Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia A comida era tipo caseiro e o frango caipira era o prato do dia Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família Rosinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas Foi chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete, me traga um frango, vou jantar agora Eu estou bastante atrasado, terminando e eu já vou embora Ela então respondeu no sorriso, mamãe tá de pé, pode crer, não demora Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo, pra mim franga crua, talvez eu aceito Sendo uma igual a você, seja a qualquer hora, também não em jeito Foi saindo de cabeça baixa, pra queixar ao seu pai, a mocinha Minha filha, mate outra franga, pode temperar, porém não cozinha Vou levar esta franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo, ouvi trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimete inglês O negócio foi limpar o prato, quando o proprietário lhe disse cortez Nós estamos de portas abertas, pra servir a moda que pede o freguês E aí 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 E aí